E aí pessoal, como é que tá as coisas? Beleza pura? Bom pessoal, é o seguinte, eu tô com o carro aqui onde eu tô guardando ele, né? Em breve, se Deus quiser, a gente já vai tá de mudança e a gente vai retomar aí os vídeos e tal. Bom pessoal, o carro fica no tempo, com a capa da CLK, tá salvando demais o carro. Vocês podem ver que a capa é azul, ela já tá tipo branca, mas o carro, o painel tá impecável. Ele toma chuva, né? A água escorre por baixo e dá de dar uma evaporada. Então muitos parafusos eu troquei, alguns eu pintei, né? Mas, olha só como que tá começando a ficar feio. Então vocês já estão vendo que tá faltando um aqui, ó. Porque eu vou substituir todos os parafusos dele por parafuso inox e vou por parafuso allen também. Bem pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos precisar de uma chave 13, né? Que nós vamos tirar os parafusos aí que unem gaiola e cabeçote. Só que nós vamos tirar todos de uma vez? Negativo pessoal, a gente tira um, coloca um novo no lugar e torqueia ele. Assim a gente não vai ter vazamento, a gente não vai soltar a gaiola do comando. Eu vou trocar esses externos só, os internos ficam banhados a óleo. Então, além de não enferrujar, eles não aparecem. Então vai continuar os originais. Então, vou pegar o torquímetro aqui com o extensor. Enquanto não, vou precisar do torquímetro. Vou colocar aqui. Vou colocar o extensor, uma 13. E vou soltar um aqui, ó. Chegar para cá, ó. Vou soltar esse aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma chavinha de impacto. Pegou aqui. Soltei. Deixa eu pegar o parafuso aqui. Ó. Eu comprei tudo de inox e allen, né? Tá aqui. Com arruela de pressão. Se a gente for olhar, ó. Esse aqui até começou a esticar, ó. Ó. Ele tá fino aqui, ó. Que vai reaproveitando. Eles podem quebrar. E aí, pessoal, ó. Eu cortei e medi. Porque o de inox, que eu achei ele um pouquinho maior. Então, tem que ser exatamente do mesmo tamanho do original. Justamente por conta de... Pra gente não bater lá no fundo e dar torque falso. Ó. A gente pega um desengrimpante. Joga de leve aqui na rosca. Desengrimpante aqui na ruela. E na cabeça dele aqui atrás. Pessoal, pra que isso? Eu quero que o parafuso deslize. Eu não quero que o parafuso... Detorque falso. Coloquei ele ali. Meio caminho com a mão. Agora eu vou pegar a chave além aqui. Seis. Com encaixe e soquetes em dez milímetros. E aí eu ponho o torquímetro ali. Três quilos. Ó. Comecei com a mão. Agora eu posso pegar a chave. Encostou com a chave. Pego o torquímetro. Já regulei ele aqui em três quilos. Tá em três quilos. Deu esse estalo, pessoal. Ó. Deu esse estalo. Pode parar aqui. Encostou ali. Show de bola. Chega a mangueirinha pra lá. Tá vendo? E aí a gente vai fazer com todos os seis parafusos que estão nesse canto aí. Yeah. Sometimes I get so mad. There's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like. I might grab a bat. I don't know. My wrath. My blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some sh** that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switch is how you say. Tchau. Tchau. Pessoal, precisei chavinha 10 aqui, soltei a procedurização pra não soltar esse aqui e do lado de cá o outro aqui, ó, que fica escondidinho. E olha como que ficou lindo esses parafusos aí, todos Allen, inox, né? E não acabou por aí, por quê? Eu comprei os da bobina, vou trocar também. Tá vendo que ali embaixo do reforço do cabeçote bloco tá faltando um, do lado ali da vela? Eu comprei também, tirei pra poder comprar, troca eles aqui. Chave 10, vai virar chave Allen. E eu comprei também, ó, esses aqui do bico. Olha aqui, ó, como é que tem ferrujado, tá vendo que eu tirei ele aqui, ó? Então, eu comprei do bico também, da flauta, né? Então, eu vou trocar todo mundo. Esses da flauta é só encostar mesmo, com a mão. O do bloco ali eu vou dar o torque igual do cabeça da gaiola, 3 quilinhos. E é isso, da bobina também na mão, de boa. Pessoal, finalizei, deixa eu tirar a ponta aqui da ferramenta aqui, né? Prontinho. Deslocadinho pra cá, bonito. Olha como que ficou o motor. Coisa linda, maravilhosa. Bobina, né? Ó, os profusinhos da bobina. Aqui, da flauta do bico, tá vendo um ali e o outro aqui. Aí, pessoal, embaixo, olha lá, vai outro ali embaixo. E do lado de cá, mesma coisa. Só que eu não vou trocar agora, porque nós vamos trocar a turbina. Eu vou trocar a turbina, eu vou precisar tirar esse coletor. Tirando o coletor, esse carro não vai usar bico de 65 mais, ele vai usar bico de 80. Então, em cima eu não perco, embaixo, não faz sentido eu tirar esse parafuso pra depois tirar de novo, entendeu? Já vou tirar de uma vez pra poder trocar junto com os bicos, mexer uma vez só. E aqui, ó, eu vou trocar esses prisioneirozinhos com essas porquinhas. Eu vou colocar na tampa de válvula dele, por mais que não tá enferrujando. Mas eu vou colocar tudo allen e inox também. E não tem necessidade de ser prisioneiro ali. A tampa de válvula é um quilinho de torque. E os do reforço do cabeçote com o bloco, olha lá, tudo já trocado, ó. Então, vai faltar só seis parafusinhos bobinhos aqui na tampa de válvula. Que vai ser esse maiorzinho com arruelinho de pressão. E no bico, os dois que faltam, que é esse menorzinho aqui. Que tá tudo aqui, ó, guardadinho aqui, ó. Vou guardar aqui, ó. Mais dois desse pequeno. Que vai entrar no lugar desse que eu pintei. Ele começou a resistir, mas começou a dar uma oxidação. E esse aqui são seis maiorzinhos, que são da tampa de válvula. E aqui os do reforço. Tem que achar onde que eu guardei o outro. Mas, ó, os do reforço. Começou a querer dar uma oxidação. Ainda não tava feio. Mas os da gaiola, até esse aqui, a rosca era completa. Eu já tinha perdido esse parafuso. Acho que quebrou. E eu troquei. E ó, como que tá feio. E é isso. Tudo torqueado. Três quilos aqui na gaiola. E no cabeçote ali também. E, né, nunca mais enferruja. Nunca mais oxida. É um motor, assim, vai chamando muita atenção quando é tudo com chave Allen. Tudo em inox. E aí, mais pra frente também, a gente pode, por exemplo, aqui, ó. Coloco aqui, de inox, né. Esse aqui, que é azul da cor do carro. Acho que eu vou deixar que ele nem ameaçou a descascar, né. E é isso, ó. Por exemplo, aquela da tampa de válvula ali. Olha lá. Até tá no limite a porquinha com o prisioneiro. Tá vendo? E essa tampa, eu vou trocar a junta dele, que tem... Tá merejando um óleozinho ali, ó. Na junta. Ela tá babada de óleo, tá vendo? Vou trocar essa junta da tampa de válvula. E essa tampa, eu acho que eu vou dar uma escovada nela novamente. Ela começou a amarelar aqui, tá vendo? Por conta do calor. Eu vou dar uma escovada nela novamente. E tenho quase certeza que eu vou pintar ela de bleu madras. O azul da cor do carro, ó. O azul desse parafuso aqui. O carro já tem uns detalhezinhos em azul, né. Tá vendo? Então, eu acho que vai cair muito bem no carro. Esse aqui eu já tinha trocado no passado. Da bomba de direção. Coloquei de inox, né. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo tranquilinho, assim, que eu consegui fazer aqui. Pra não deixar batido, né. Ficar sem postar vídeo. E eu acho que vocês tenham gostado. Fechou, pessoal? Então, um grande abraço. Quem todos com Deus. E até a próxima.